Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, ou seja, vamos falar um pouco sobre as relações entre o nosso sistema nervoso e o sistema endócrino reprodutivo humano. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente, eu gostaria de localizar para vocês a presença dessas regiões do nosso sistema nervoso relacionadas com o eixo. A primeira das regiões que eu gostaria de apresentar para vocês é o hipotálamo. O hipotálamo é uma região derivada de uma vesícula encefálica chamada de encéfalo. Esse hipotálamo controla uma região próxima, aqui indicada, e que tem uma forma de uma gota do tamanho aproximado de uma ervilha. Essa região é chamada de pituitária ou hipófise e é de extrema importância para a nossa fisiologia. Tanto é que, para algumas pessoas, ela é chamada de glândula mestra do nosso organismo, porque ela controla o funcionamento de várias glândulas do nosso corpo. Por ser tão importante, essa região está muito bem protegida aqui, no centro da nossa calota craniana, numa proliferação do osso esfenoidal, do osso esfenoide, denominada célula túrcica ou célula turca. Se nós olharmos, essa hipófise é subdividida em três regiões. O lobo ou hipófise posterior, chamada de neurohipófise, uma região intermediária, a parte intermédia, uma região anterior, hipófise anterior ou adenohipófise. Bem, a hipófise posterior ou neurohipófise produz apenas duas substâncias de relevo fisiológico. Uma delas é a oxitocina, hormônio que tem a ver com as contrações na hora do parto e com a rejeção de leite, entre outras coisas, e a vasopressina, o hormônio que controla a nossa pressão sanguínea. Aqui também está indicada a região intermediária, que é importante durante o nosso desenvolvimento embrionário, mas que tem pouca relevância no período adulto. E, por último, podemos ver aqui a região da hipófise anterior ou adenohipófise. Então, o hipotálamo aqui vai receber estímulos internos e externos, vai produzir, as suas células vão produzir, seus neurônios vão produzir substâncias que vão ser liberadas nessa região, chamada sistema porta, e esses hormônios vão agir aqui em uma série de tipos celulares presentes na adenohipófise, fazendo com que esses tipos celulares específicos produzam hormônios, aqui nós temos alguns exemplos, que vão agir nas células e órgãos-alvo do nosso corpo. Então, entre eles, nós temos a prolactina, que vai agir nas glândulas mamárias, fazendo com que ocorra a produção de leite. O hormônio do crescimento, que vai agir no sistema músculo-esquelético. O TSH, o hormônio estimulador da tireoide, que age na glândula tireoide. O ACTH, o hormônio adeno-corticotrófico, que age nas adrenais, controlando seu funcionamento. E as gônadotrofinas, que agem nas gônadas, ou seja, nos testículos masculinos e nos ovários femininos. Essas gônadotrofinas são de dois tipos, são chamadas de LH e FSH. LH, o hormônio luteinizante, e FSH, o hormônio chamado de folículo estimulante. Então, existem cinco grandes tipos celulares na região da adeno-hipófise. Os somatotrófos, ou células somatotróficas, que produzem hormônio do crescimento, e que vão perfazer uma imensa maioria das células presentes nessa região, chegando até a compor metade desses tipos celulares presentes na região. Os corticotrófos, que produzem ACTH, que são o segundo grupo de células mais comuns na região, fazendo em torno de 20% das células presentes na adeno-hipófise. Os tireotrófos e os lactotrófos, que vão produzir TSH, o estimulador da tireoide, e prolactina, e que vão ambos perfazer em torno de 3% a 5% dos tipos celulares presentes na região. E, por último, os gonadotrófos, ou células gonadotróficas, que vão produzir hormônio gonadotrófico, ou gonadotrofinas, conhecidas como LH e FSH. Esses tipos celulares vão compor também de 3% a 5% das células presentes na adeno-hipófise. Então, aqui nós temos uma visão resumida do que ocorre. No sistema nervoso central, chegam estímulos internos e externos, que vão agir no hipotálamo, no centro integrador. Esse hipotálamo produz GNRH, o hormônio ou fator de liberação de gonadotrofinas. Esse hormônio ou fator liberador de gonadotrofinas, passa pelo sistema porta, agindo na adeno-hipófise. A adeno-hipófise, por sua vez, ao ser estimulada, os gonadotrófos vão produzir as gonadotrofinas LH, o hormônio luteinizante, e FSH, o hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios vão seguir pela circulação sanguínea, agindo nas células endócrinas das gônadas, ovários e testículos, fazendo com que essas células produzam hormônios esteroides e peptídeos. Esses hormônios esteroides e peptídeos vão estar relacionados com a produção de gametas e com as características sexuais secundárias. Entre os hormônios produzidos por essas glândulas endócrinas presentes nos nossos ovários e testículos, estão a testosterona, o principal hormônio andrógeno, ou seja, o principal hormônio masculino, tanto em quantidade de produção, quanto em potência, e os hormônios femininos, a progesterona e os estrógenos. Quando nós falamos de características secundárias, nós podemos ver que existem uma série de características que vão ser influenciadas por esses hormônios. Um deles, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, a atuação da testosterona. A testosterona age através de um intermediário, através de uma modificação, que vai ser denominada de hidrotestosterona. Age, então, essa hidrotestosterona, age sobre o desenvolvimento do pênis, do escroto, da ureta e da próstata, age sobre o epidídimo, canal deferente e vesículas seminais, diretamente via testosterona, não é isso? Via de hidrotestosterona e via estradiol, age sobre, suprimindo a retroalimentação da secreção de gonadotrofinas, assunto que eu vou falar depois. Ela se transforma também em estradiol, em hidrotestosterona para controlar o impulso sexual e o comportamento sexual. Ela age sobre a laringe, fazendo com que nós tenhamos a voz masculinizada. Ela age sobre o esqueleto, fazendo o desenvolvimento dos ossos. Age fazendo com que tenha deposição de gordura visceral abdominal, sexo masculino, isso é isso que nós estamos vendo. Age sobre a produção de massa muscular, sobre o desenvolvimento de hemácias, sobre o acúmulo de lipoproteínas de baixa densidade, muito baixa densidade e alta densidade no fígado. Age sobre a produção de espermatozoides, assunto que nós vamos descrever posteriormente, sobre a atuação das vesículas seminais, do pênis e sobre a formação de sebo e o crescimento da bárbara e sobre a atuação da próstata. Isso via de hidrotestosterona.